Bom pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o álbum da Adriana e do François Charlet, que é um casal que vive na França, mas veio realizar o seu casamento aqui em Floripa, na Ilha da Magia. E olha que bacana, como eles conheceram através da bike, a gente colocou aqui o símbolo da bicicletinha, e que isso aqui representa a união deles. Olha que bacana, o pessoal, o casal se encontrou, fez o Force Look, e aí a gente registrou. E um lance bem interessante que teve nesse casamento é que o casal entrou junto na igreja. E aí olha esses pequenos detalhes, aqui ela está vendo a gravação que foi feita do nome dele no terno. E um lance muito bacana é que eles entraram juntos, então eles já se encontraram na igreja, olha que legal, e entraram juntos. Então foi bem atípico, foi a primeira vez que eu vi o casal de novo entrar junto aqui na igreja. Então, isso aí foi bem bacana, é por isso que eu sempre comento que cada história é uma história, cada casamento, cada casal tem uma expectativa, tem um sonho, e esse é o nosso papel de concretizar e da realização, colaborar de uma maneira bacana, ilustrando e documentando. Essas unidades familiares, olha que bacana isso aqui, toda essa galera, vem gente aqui do Brasil, da França. Esse aí foi um amigo deles que veio lá da França, que estava aqui de convidado e fez uma palhinha ali de sax. Foi um astral muito top, muito bacana, a galera interagindo ali no terraço, curtindo o fim de tarde, fazendo uma bagunça ali, depois teve um break para os discursos. A Nôia pediu para a gente fazer uma foto especial do buffet, porque lá na França não existe buffet, então ela disse que queria ter um registro. A galera animada pra caramba, foi um casamento muito divertido, muito bacana, e é isso que é gostoso, a gente fotografar e depois ver o nosso trabalho materializado, impresso num álbum que tem início, meio e fim.